Em todo o estado, o governo de Santa Catarina está levando mais mobilidade e qualidade de vida a milhões de pessoas. São mais de 2 mil quilômetros de obras em rodovias e estradas. Obras como a Via Rápida em Criciúma e o Contorno de Tubarão. Os acessos ao aeroporto de Florianópolis, o acesso norte de Blumenau e a ampliação da rodovia entre Brusque e Itajaí. A pavimentação entre Papanduva e Doutor Pedrinho e a duplicação da avenida para o aeroporto em Joinville. As ligações entre Otacílio Costa e a BR-282, de Anitta Garibaldi e Celso Ramos e a pavimentação da SC-120 entre São José do Serrito e Curitibanos. O contorno em Xancherê e a recuperação da SC-157 entre São Lourenço do Oeste e Chapecó. Um total de 178 obras. Um verdadeiro legado para garantir melhores estradas para os catarinenses e mais desenvolvimento para todo o estado. Secretaria de Infraestrutura. Governo de Santa Catarina.